Fala aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Cordeiro, estou mais uma vez aqui no canal de vídeo da Maicon e hoje eu vou trazer uma dica maravilhosa que é a levada de baixo no samba. Eu tenho recebido várias mensagens e e-mails de vários baixistas no Brasil perguntando como pode melhorar a levada no samba, afinal é um ritmo muito rico, né? E hoje eu vou trazer dicas que vão ajudar você a crescer cada dia mais. Eu vou ter um acompanhamento luxuoso dessa grande musicista, a Débora Ildêncio, que vai estar me ajudando a fazer esse ritmo maravilhoso aqui. Valeu galera, dê uma olhada no vídeo aí, tá bom? Muitos baixistas tocam ainda o samba de uma forma um pouco antiga e simples, que é somente usando a tônica e a quinta. E eu vou trazer para vocês hoje uma forma de tocar o samba com uma linguagem melhor, mais atual. E a dica é o seguinte, nós vamos usar e vamos acentuar a última semicolcheia do compasso e também usaremos a última semicolcheia ligada. Vocês vão ver esse efeito, eu tocando agora no vídeo, eu vou tocar de uma forma lenta para vocês poderem entender e poder praticar junto comigo, tá bom galera? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você puder compartilhar, curtir o vídeo aí, se puder também mande mensagem para tirar suas dúvidas e não esqueça de uma coisa, estude sempre no metrônomo, tá bom galera? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma